Presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf, participou com o governador Pedro Taques do terceiro Fórum dos Governadores do Brasil Central, realizado nesta sexta-feira em Palmas, Tocantins. Os presidentes das Assembleias Legislativas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e da Câmara Legislativa do Distrito Federal debateram o projeto de lei que viabiliza as ações definidas durante o fórum, por meio da criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Durante o encontro, os governadores assinaram o Protocolo de Intenções que cria o consórcio. Agora, o documento vai ser encaminhado às Assembleias Legislativas para a apreciação dos parlamentares. Além disso, foi marcada para a primeira quinzena de outubro, em Campo Grande, a primeira reunião do Parla Centro, que é a união dos deputados estaduais para discutir temas conjuntos da região centro-oeste. O presidente da AL explicou os principais objetivos do Parla Centro. A nossa ideia é juntar esses parlamentos no sentido de poder contribuir com essa união dos governadores que hoje nós encontramos aqui no estado de Tocantins. As Assembleias vão dar o apoio legislativo, vão avalizar essas ações. Nós entendemos que muitas dessas ações, ou quase todas, vão beneficiar a maioria desses estados. De uma forma, no momento onde, tenho certeza que dessa união, surgirá uma força muito grande, que é a força do Brasil Central. Guilherme Maluf também destacou os projetos discutidos que beneficiam todos os estados do centro do país. Os benefícios são aqueles voltados para o que nós temos de comum. Por exemplo, foi discutido uma barreira sanitária comum a todos esses estados. Foi discutido um centro de qualificação para os professores da rede pública estadual. Foi discutido uma forma de financiamento para alguns projetos estruturais comuns a esses estados. Então, são muitos os benefícios que vão repercutir, sem dúvida nenhuma, na vida do cidadão.